Hiiii, good job! Se bem com vocês, eu sou a Ana Laysa E no vídeo de hoje, vocês vão ver mais detalhes sobre a nova mansão dos sonhos 2 A minha casinha aqui na praia Então hoje vocês vão acompanhar alguns detalhes de como foi a gente colocando as coisas na parede Como que ficou o meu closet Vocês vão ver o resultado final, finalmente, nesse vídeo de hoje Eu recebendo meu colchão novo da Emma Matches Que foi muito, muito legal Inclusive tem o meu código aqui pra vocês Ela tá aparecendo aí pra quem quiser ter o mesmo colchão que eu Vocês podem ter o mesmo colchão que eu E o link também tá aqui embaixo na descrição Combinado? Falando em links, o link tá aqui embaixo na descrição também É o do meu o quê? O quê? Do meu livrão, isso mesmo O link do meu livrão tá aqui embaixo na descrição E rimou e você consegue comprar em todas as livrarias do Brasil E também em bancas Mas se você comprar na Play Livros, vem com o PopSocket ainda Então você consegue ter o meu PopSocket e o livrão E antes de começar esse vídeo, já deixe seu gostei Se você tá gostando da nova mansão dos sonhos 2 É claro, bem menor do que a minha outra mansão A outra realmente era uma mansão gigante Mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá E o que importa é que agora eu tô realmente feliz E eu quero vocês comigo nessa nova fase Acompanhando tudo que vai acontecer aqui nessa nova casa E comigo e com a minha família Eu quero vocês bem juntinho Então deixa seu gostei se você tá gostando dessa nova fase Em 5, 4, 3, 2, 1 Deixa seu gostei Agora se inscreve aqui no canal No HiGorgeous Também no Analyzer Kids E no Pretend Play Que agora eu tenho um lugar para gravar Analyzer Kids Eu vou gravar Analyzer Kids bem aqui, ó Tá vendo? Essa parte daqui O que que é isso gigante? Vocês devem estar se perguntando, né? Esse é o meu colchão inflável O colchão que eu dormi durante duas semanas A primeira noite que eu na casa eu passei nele Gravei pra vocês Vai sair já já no canal Tô soltando aos pouquinhos o conteúdo aí pra vocês Tem muita coisa chegando legal Então já se inscreve Agora bora pro antes De como tava o meu closet E todas as minhas coisas pela casa Esse é o antes do meu closet Sem a Juju Sem a Ju do Orlando Home Organizer Ó Olha esse daqui Vamos ver depois E esse aqui é o armário que tem no meu quarto Que também vai ser um pouquinho de closet, ó Nossa, tá muito bagunçado Antes do meu armário do quarto Onis, olha só essa bagunça Isso aqui tudo é coisa de banheiro Depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar Lixo, lixo E olha o tanto de maquiagem que eu tenho Eu tô passada, chocada Dá pra fazer um bazar Com tanta maquiagem Tô arrumando a gaveta Coloquei papelzinho de unicórnio Mas olha essa bagunça Esse é o meu banheiro Que liso E eu que tô usando a caixa do colchão Da Emma Matches Pra fazer conteúdo em cima aqui Pra vocês Inclusive no TikTok Me segue aí Se você não me segue no TikTok Sim, eu tenho TikTok E falando em Emma Matches Olha a chegada dele Eu vi pela janela o correio chegando Depois a gente desembalou Foi muito legal Mano, eu acho que o meu colchão chegou Sério, eu não acredito Chegou É o meu colchão Olha o meu colchão da Emma Ah, não creio Meu colchão chegou Ai, que estilo pegada Chegou, chegou, chegou Chegou, 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 chegou Cara, eu não acredito Que tem um colchão aqui dentro Emma Matches Uh, eu tô muito animada Pra abrir esse colchão da Emma Sabe por quê? Porque eu já tô dormindo Em um colchão inflável Eu já tenho duas semanas Right, babe? Two weeks Sleeping on that freaking Air Matches You know, I can't do it anymore So I'm so happy Sleeping on Matches After like two weeks Olha como é que ele vem embaladinho Muito legal Nem parece que é um colchão king O maior tamanho que tem E tem nessa mesma marca Emma Matches Que se chama colchão Emma Aí no Brasil Aí você pode ter o mesmo colchão Que eu tenho aqui na minha casa Na moção dos sonhos Agora eu tenho que furar isso aqui Porque ele veio tipo, sei lá Da vácuo Ah, é isso aí Ah, é isso aí Ah, é isso aí Não, é claro que não As soon as eu, like, cut that plastic It's gonna do like You ready? Yeah, let's do it Oh, my God Oh, my God, olha It got so big Oh, my God Cochão 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 E a gente foi pendurando Todas as coisas Inclusive vocês Porque vocês estão representados aqui Através das minhas três placas do YouTube As orelhinhas A gente pendurou um monte de coisa No escritório também Olha Orelhinhas Orelhinhas Ele tá usando o meu Kigurumi de unicórnio Pra eu botar a orelhinha Aqui na parede do quarto Olha o tanto de orelhinha que eu tenho Orelhinhas da Disney Todas da Disney Olha que lindo Vou botar tudo ali em cima Quando eu precisar usar um Que eu vou no parque O que eu vou fazer? Quando eu preciso um O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cumprir Eu tenho que cumprir? Olha como tá ficando Ainda falta esses aqui todos Tadam! Ele fez um bom trabalho Olha como ficou Que lindo Obrigado, babe Agora tem que comprar mais pra encher isso aqui tudo E agora eu vou pendurar vocês No caso o Josh vai pendurar vocês Nessa parede aqui Que é uma das principais da casa Assim que você chega Tanto dessa porta Quanto dessa porta Você vê Então eu vou colocar as três placas aqui É minha primeira placa Essa foi a minha primeira Então essa foi a minha primeira 100k Então 1 milion E aí 100k De Analyzer Kids Essa aqui é a do Analyzer Kids Presente de vocês Anjo Como essa aqui é a minha mesa E essa aqui é a do Josh Ele tá colocando as minhas fotinhos aqui No meu espaço Quando eu era modelo, ó E aquela ali é outra Isso aqui é o meu certificado de bicicleta De quando eu aprendi andar de bicicleta Que eu quero colocar numa moldura também Esse daqui Foi um de vocês Unis Que me deram Desenharam e me deram E essa arte aqui também foi Uma unis que me deu Que vai ficar aqui pertinho de mim Da minha cadeira E agora a gente vai achar um lugar pra esse Tcharam Ficou aqui, ó Vim aqui na entrada Da porta do office Uh Olha o que que tem aqui na minha mesa É o meu livrão Ai que orgulho Eu quero colocar uma moldura nele também Aqui embaixo Link na descrição O meu livrão ainda tá vindo com popsocket Mas tá vendendo em todas as livrarias E bancas do Brasil Tcharam Olha só Esse cômodo inteirinho aqui Vai ser o meu closet de verdade Eu vou colocar uma porta Bem aqui, ó Nessa parte onde tá as luzes agora Porque eu tô gravando pra vocês As minhas coisas ainda estão em caixas Tá vendo? Porque eu não tenho mais espaço no meu outro closet Que eu vou mostrar o resultado pra vocês já já Que a Gil do Orlando Organizer fez pra mim Mas eu não tenho lugar lá pra essas coisas aqui Isso aqui são mais roupas mais coloridas que eu tenho Os meus kigurumi e unicórnio estão todos aqui, olha Os meus sapatos Porque eu sou uma cendopeia Como vocês sabem Olha isso Muito animada Que essa parte inteirinha aqui da casa Vai ser um cômodo inteiro Pro meu closet E eu vou ter um closet tipo assim, ó Deixitinho aí Também tem essa ilha no meio Carpete Daqueles fofinhos E o closet vai ser inteiro montadinho Vai ficar muito legal Porque as minhas roupas são bem coloridas Quem vai me ajudar vai ser uma companhia aqui da Flórida Eu vou filmar tudo pra vocês De como vai ser essa construção do meu closet Tô muito animada Vai ficar muito colorido Muito licorre, muito sereia E depois de mostrar pra vocês Aquele outro closet lá Onde realmente vai ser o meu armário Tá semi pronto Deixa eu mostrar pra vocês o armário que tá prontinho Que é o daqui do quarto E depois que eu arrumar o de lá Construir e tal Eu vou passar tudo pra cá E deixar isso aqui pro Josh Mas por enquanto esse aqui é meu Porque eu não tenho mais espaço pras minhas roupas Estão preparados pra ver? Mas antes deixa o seu gostei Vai Em 5 4 3 2 1 Deixa o seu gostei Agora se inscreve aqui no High Gourdes No Pretend Play E também no Analyze a Kate Vai ter conteúdo no Pretend Play pra vocês Semana Agora E eu tô muito feliz Vai ser um dos primeiros vídeos do canal E acho que vocês vão gostar muito Agora chega de papo, hein? 3 2 1 1 1 1 Olha, tudo organizadinho por cor Pela Juju do Orlando Home Organizer Olha só isso Tá muito legal, né? Eu amo cores Eu amo muito cores Bolsas 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 Claro que tem mais bolsas por aqui E sapato também, né? Ó Para tudo só pra dar uma olhada nessa gaveta aqui Isso tudo aqui que tá nessa gaveta É maquiagem extra Coisa que eu já tenho Ou coisas que não são o tom da minha pele Que marcas mandam Tipo, toda vez que vem alguém aqui agora Eu vou dar um presentinho, né? Tem muita coisa Comentem aí o que vocês querem que eu faça com isso Pra vocês unis que estão acompanhando todos os vídeos dessa nova saga Dessa nova série Da nova moção dos sonhos 2 Olha o que está aqui As minhas orelhinhas E eu vi que nesse vídeo que eu mostrei pra vocês a primeira vez as orelhinhas O editor ficou confuso, né? Editor O meu editor E ele perguntou Olha que lindo Como é que a Ana vai pegar as orelhas quando ela quiser usar? Pois então É só pegar uma escadinha de dois andares Porque eu sou bem alta, ó Eu alcanço Na verdade eu não preciso nem de escadinha, ó Essa daqui eu já alcanço Agora se eu quiser pegar as outras Eu preciso de aquelas escadinhas de dois andares Que eu tenho ali na garagem E só subir e pegar Estão muito simples, tá? Então para de me zoar Com as minhas orelhinhas aqui no alto Deixa as minhas orelhinhas quietinhas aqui no alto Que ficou bonitinho Se você concorda, une Comenta aí embaixo Como eu sei que vocês estão curiosos Pra saber como ficou o colchão Do pessoal do Emma Matches Tá aqui embaixo, ó Tá aí o meu cupom de desconto Pra você ter um igual Link aqui embaixo na descrição também Como eu sei que vocês estão curiosos Pra saber como é que ficou No meu quarto aqui na moção dos sonhos 2 Eu vou mostrar pra vocês Mas não é definitivo ainda, é claro Até porque eu não comprei a cama ainda Que o colchão vai ficar em cima Então o colchão ainda tá no carpete Vou mostrar pra vocês rapidinho Porque eu sei que vocês são curiosos E o colchão é muito confortável Eu dormi nele E a minha coluna agradece Porque eu tô aguentando mais Dormir no colchão inflável Sério Eu quero fazer um vídeo Com aquele colchão inflável Jogar ele no mar Flutuar com ele Que eu acho que ele vai ser melhor Pra isso do que pra dormir Por enquanto Tá assim, ó Tá vendo? Tá com edredom Travesseiro e tal Mas ele ainda tá sem a cama E eu vou mostrar pra vocês Porque a cama é muito legal Ela vai ocupar essa parede aqui toda Ela é toda de veludo Bem confortável E bem colorida Tô muito animada Pra mostrar pra vocês tudo logo Acompanhem tudo por aí Porque vai ter pintura na casa Tem muita decoração rolando Vai ter a construção do closet Muita coisa legal pra vocês chegando E além de conteúdo da minha casa nova Da nova moção dos sonhos 2 Eu vou postar pra vocês também Aqueles vídeos com o meu irmão do YouTube Desafios com o meu namorado Com o Josh E tem mais coisas chegando por aí Que eu não vou contar pra vocês ainda Mas vocês podem escrever nos comentários O que você acha que é Combinado? Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Cada nova Cada nova Vamos aos sonhos 2 Tchau Woooo Tchau 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 Tchau